Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo de aquisições de quadrinhos. Eu amo fazer esse tipo de vídeo e sempre digo para o pessoal aqui do canal, se 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 5 pessoas, 1 pessoa vai assistir ao vídeo, isso para mim não faz diferença, porque para mim o importante é compartilhar com vocês a alegria que eu sinto de receber estes materiais aqui na minha coleção, tá bom? Esse canal é um canal de entretenimento, se você caiu aqui de paraquedas, eu me chamo Ivan Davis, eu sou DJ, sou Relações Públicas, mas eu uso esse canal aqui como uma forma de diversão própria, mas aí eu acabo também divulgando os meus hobbies, as minhas paixões por viagens, minhas paixões por videogames antigos, as minhas paixões por coisas relacionadas à minha infância, nostalgia, eu gosto muito de viajar, eu faço mochilões, eu posto os vídeos aqui, como eu sou DJ também, eu posto muitos vídeos sobre música, enfim, esse canal tem um pouquinho de cada coisa e uma das características desse canal, originais, raiz, lá do início do canal, é justamente falar sobre quadrinhos e hoje eu tenho aqui uma caixa da editora Panini, tá? Com algumas aquisições, alguns itens que chegaram para minha coleção e eu queria humildemente compartilhar com vocês essa minha alegria, tá bom? Deixa eu cortar aqui, eu tô com meu estiletezinho aqui na mão, com muito cuidado para não machucar, deixa eu ver como é que eu vou fazer, que as embalagens da Panini, diferente das da Amazon, elas são bem mais firmes. E aí pessoal, como é que vocês estão, hein? Deixa nos comentários aí, Ivan, tá tudo bem? Graças a Deus, eu tô muito feliz, gente, de poder compartilhar aqui mais um vídeo de quadrinhos com vocês, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que esse aqui é um canal, de certa forma, amador, né? Mas que é um canal assim que eu gosto muito de fazer, eu me divirto fazendo esse canal, compartilhando com vocês as coisas que eu compro, que eu ganho, que eu trago para cá. Olha, consegui já abrir. Tcharam! Aqui a nossa caixinha está aberta já, eu vou tirar item por item, aqui, não tem muita coisa, nós temos muitos Cheetos verdes, quem compra na Panini sabe que a Panini manda com esse isopor, né? Parece um Cheetos, a gente brinca dizendo que é Cheetos, deixa eu contar quantos itens tem aqui, um, dois, três, eu acho que são quatro itens, tá? Então vamos lá, começando aqui pelo primeiro. Demorei para pegar essa coleção, viu? Aliás, a coleção completa, não. Vou pegar os primeiros números, porque se você comprasse os dois juntos, você pagava um valor promocional. A saga do clone, Homem-Aranha, tá aqui, ó. Já saiu faz um tempinho, né? Mas agora que eu tô comprando, tá? Todo mundo falou mal disso na época, outras pessoas dizem que isso aqui é uma obra de arte, eu tenho essa dúvida, mas quer saber? Para tirar a dúvida, eu vou ler pelo menos os dois primeiros volumes e aí eu decido se isso aqui é ruim ou não, tá? E o volume dois, tá aqui, ó. A saga do clone, volume dois. Muita gente reclamou, falou que isso aqui devia ter saído em formato omnibus, mas resolveu sair no formato saga, né? Eu acabei pegando os dois volumes, dois, porque se você pegasse os dois volumes juntos, você pagava um valor promocional, tá bom? Saga do Homem-Aranha, a saga do clone, volume um e volume dois. O terceiro item é a volta do Conan, o Bárbaro. Eles zeraram a numeração novamente. Vocês lembram quando voltou da outra vez? Eu mostrei para vocês os volumes aqui que eu comprei, né? E aí zeraram e eu tô com o número um aqui na minha mão. Isso aqui a gente lê rapidinho, não tapa. Espera aí, Conan com Bárbaro, Editora Panini, eu tô tentando mostrar aqui para vocês o número um, tá? E ele vem com esse selo novo aqui que eu não conheço, Titã Comics, Heroic, alguma coisa que eu não tô enxergando, nem de óculos. Então tá aqui. E aí, para finalizar, o quarto item desse vídeo de divulgação aqui, né? De compartilhamento, de alegria. É um item que eu nunca li, tá? É dos anos 70. É do mestre Jack Kirby. E é uma história que eu nunca li. A Panini lançou isso em formato Omnibus, só que quase não é um Omnibus. É como se fosse um quadrinho comum, né? De uma quantidade de páginas razoáveis, olha. Tá aqui, 176. E o nome da série é Dinossauro Demônio. Tá aqui, ó. Dinossauro Demônio. Isso que vocês estão vendo aqui é a capa, é a guarda, né? Que chama. Quando você tira, ela fica com uma capa preta, tá? Pelo menos eu acho, né? Os outros Omnibus da Marvel são assim. É isso mesmo. E aí ele compila as únicas nove edições que saíram dessa série. Aqui atrás você enxerga, tá? Eles estão chamando isso aqui de Omnibus, mas eu nem considero. Eu acho que o Omnibus é aquela coisa assim, muito, muito, muito grande. É dos anos 70, eu confirmei pra vocês e eu tô vendo aqui 78. Tá? Eu nasci em 77. Eu não lembro de ter lido isso. Eu comecei a ler quadrinho nos anos 80, na editora Abril, né? Super Aventuras Marvel e toda aquela coisa lá. Heróis da TV. Enfim. E eu não lembro de ter lido isso. Não sei se isso aqui saiu em alguma revista da Marvel. De qualquer forma, eu tô adquirindo esse volume. Peguei numa promoção da Amazon também. Fiquei feliz porque é uma obra do Jack Kirby que eu, de fato, não conhecia. Até então eu não sabia da existência. Eu fiquei sabendo da existência. Tem uns dois anos pra cá, um ano e meio pra cá, sei lá. E desde esse momento que eu fiquei sabendo da existência, eu fiquei com vontade de ter. E tá aqui. Eu tô procurando aqui o nome do Jack Kirby aqui na capa, mas não tem. Ah, tá aqui do lado, ó. Tem aqui. Jack Kirby. E é isso, gente. Finalizar o vídeo. muito feliz de compartilhar com vocês as minhas alegrias, como sempre. Deixa eu tirar meu óculos aqui pra gente fazer aquela capa do vídeo, né? Vou tentar segurar aqui. Pronto. Assim tá legal. Prontinho. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês. Vídeo simples. Vídeo gostoso de fazer. Conversando, batendo papo. E compartilhando a minha alegria de receber esse material aqui na minha casa, tá bom? Vai direto pra coleção. Vai pra nossa pilha de leitura. Esse Conan vou ler rapidinho, porque ele é fininho, né? Mas aí, logo em seguida, eu quero ler esse Dinossauro Demônico. Eu tô muito curioso. E depois eu dou continuidade lendo a saga do clone aí. que eu quero ter minha própria opinião. Muita gente fala coisa muito divergente. Tem gente que fala que é muito bom. Tem gente que fala que é muito ruim. Se você conhece, se você já leu, deixa a tua opinião aí embaixo também. Que isso me ajuda, tá bom? Beijo no coração. Me segue lá no Instagram, arroba DJ Ivan Davis. E também no Instagram do Projeto PEC, que é o arroba PEC underline entretenimento. Tá certo? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.